A abertura do Carnacaju levou muita gente a passarela do Caranguejo na Orla da Atalaia. E o clima de descontração em frente ao palco também invadiu os bares e restaurantes do local, contagiando sergipanos e visitantes. Noite de sexta-feira e na passarela do Caranguejo, bares lotados. Este grupo veio de Salvador e Rio de Janeiro para conhecer o Carnaval de Aracaju. A gente decidiu reunir aqui para ter o prazer de estar no Carnaval de Aracaju, que eu não conhecia. E estou adorando a mão da cidade e a alegria do povo. Estou super feliz de estar aqui. Bem ao lado dos bares, o turista encontrou uma grande festa por aqui. O Carnacaju, evento que ocorre pela primeira vez na capital. Em cinco dias vão ser 25 atrações, 24 aqui de Sergipe. Nós estamos valorizando a prata da casa. Você veja que maravilha, né? Um cidadão que toca em uma banda de Aracaju, chamando o público para dentro do palco e brincando com ele. Então, isso é o que tem na casa, o que tem em Aracaju, nós devemos valorizar. Na Viaxé foi uma das atrações. Leva ao palco um estilo já conhecido pelos aracajuanos. A festa está linda. Um agito só com a nova Iaxé no palco. A melhor banda é Sergipana de Axé. A universitária de Brasília curtiu o Carnaval da cidade pela primeira vez. Colocou a máscara e caiu na dança. Eu estou adorando. Eu estou dando oportunidade para o Carnaval, porque eu nunca curti muito. Mas estou adorando. Está incrível. Na folia, teve gente que levou a fantasia. E para chamar a atenção, usou máscaras, colar vaiano e muita criatividade. Ótima demais. Nunca vi uma festa assim igual a essa. E enquanto eles se divertiam, muita gente trabalhava para garantir um dinheiro extra. Vou me divertir, vou ganhar meu dinheiro, né? Trabalhando. A expectativa é muito boa, né? Porque tira em cinco meses, eu posso tirar em cinco dias de festa. De volta ao palco, Cid Natureza fez um show que atraiu uma multidão à passarela do Caranguijo. Um espaço lotado, o comando foi do pagode. Um espaço lotado, o comando foi do pagode.